Porque ele vive, posso crer no amanhã Porque ele vive, demora não há Mas hoje eu sei Que a minha vida está nas mãos de Deus Jesus Que vivo está E quando enfim chegar o dia Em que a morte A minha vida está nas mãos de Deus E quando a minha vida está nas mãos de Deus E quando a minha vida está nas mãos de Deus Pois lá na glória fez Jesus Que vivo está Porque ele vive, posso crer no amanhã Porque ele vive, demora não há Mas hoje eu sei Que a minha vida está nas mãos de Deus Jesus Que vivo está Está nas mãos de Deus Jesus Que vivo está E quando a minha vida está nas mãos de Deus